Então essa aqui é um LG 65 polegada Pra você jogar o som dela Via bluetooth pra uma caixa É fácil Tô com a caixa aqui, JBL Antes eu vou ativar aqui, ó Pra esperar o pareamento Ok, já tá aguardando aqui, ó E no meu controle aqui Vai ter uma engrenazinha aqui, ó Estou com o dedo aqui, ó Vou dar um toque nela aqui Na engrenaz, aponto pra TV Ok Aqui do lado aqui, ó Pra você ver aqui, eu vou descer aqui no controle, ó Tem aqui, ó Saída de som É aqui, galera Você vai dar um toque aí Dá um ok no meio do controle aqui, ó Vai dar um ok Beleza Você vai ter saída Alto-falante da TV Você vai chegar pro lado no seu controle aqui, ó E vai ter dispositivo bluetooth Certo? Feito isso, você vai descer, ó Lista de dispositivos Você vai descer aqui no seu controle Aqui, ó Desce E vai dar um ok aqui no seu controle novamente Dá um ok Agora é só aguardar aqui Pra procurar A minha caixa que é JBL300, tá? Aguardando aqui alguns segundos Percebe aqui, ó Já encontrou aqui, ó JBL300, tá gente? Então Pra você Dar só um okzinho no seu controle aqui, ó Dá um ok aqui Você tá conectando Pronto, já conectou O som agora Já passa a sair na minha caixa aqui Bluetooth, tá gente? Você pode aumentar tanto na caixa No meu caso aqui Eu vou aumentar aqui, ó Comparada com os passarinhos A abelha é bem pequena Certo? Nada mais doce do que o mel Que ela produz Ou você pode abaixar também Na sua O seu controle também Você pega e passa pra alguém Você fala assim Olha, descobri um negócio novo Aqui na palavra de Deus Tanto aumentar na caixa Como no controle mesmo Você consegue aumentar aí O som saindo apenas Na sua caixa aí Bluetooth, beleza? Então galera Se você tem aí Ou comprou E não sabia fazer isso Espero ter ajudado vocês Um abraço pra vocês E fui